Quem começou a acompanhar a MMA nos últimos cinco anos, e acredito que essa deva ser uma boa parcela do público aqui no sexto round, nunca deve ter entendido muito a comoção com o John Jones. Porque nesse recorte ele fez três lutas pouquíssimo inspiradas contra Anthony Smith, Thiago Marreta e Dominic Reis, e nenhum desses três permanece hoje na elite. Depois ficou três anos parado, e por mais que tenha tirado o duro Cyril Gane pra nada, o encaixe técnico ajudou muito, o francês é alérgico à luta agarrada. O retorno instantâneo após a saída do Francis Engano e agora a recusa a enfrentar Tom Aspinall também soa conveniente pra muita gente. Eu entendo, porque quando a gente fala no melhor de todos os tempos, a expectativa é muito alta, e os melhores momentos do Jones não estão de fato nesse recorte final. Só que aí, no UFC 309 de ontem, até o fã mais recente conseguiu entender o porquê da comoção, ao testemunhar parte do brilhantismo desse prendado nova-iorquino de 37 anos. Mas antes dos elogios, faço logo um disclaimer, deixo um recado. Achei Steve Miotic envelhecido. Os 42 anos de idade e os três de natividade aparentaram. Ele tava bem mais lento do que nas rodadas anteriores e sem qualquer ritmo. A atuação do Jones acentua tudo isso, deixa o cara mais perdido? Com certeza, mas desde os primeiros segundos, tava claro que aquela não seria a melhor versão do Miotic. Ainda assim, é um cara perigoso, peso pesado natural, com punch, tecnicamente completo e cheio de experiência no octógono. E Jones tirou ele pra nada, não foi competitivo. Não é como se o Jones tivesse passado raspando por um Miotic envelhecido. A impressão deixada é que nenhuma versão do Miotic teria vencido o Jones. Porque a diferença de arsenal de guerra, leitura de jogo e até física mesmo é enorme. Vamos lá, Jones, além de fisicamente prendado, é provavelmente o atleta mais estudioso e estratégico do jogo. É só notar que ele começa na base de canhoto pra encaixar a sequência de chutes na linha de cintura, que desaceleraram, incomodaram o adversário. Jones também sempre teve um sistema de manutenção de distância incomparável. É muito difícil acertá-lo. Ele é alto, tem braços e pernas ainda mais compridos e usa essas envergaduras pra manter os adversários afastados. Ele te toca 100% do tempo e não é tocado. É chute baixo, médio, alto, jab a todo momento, uma dedada ou outra, porque tá sempre com a mão espalmada. E quando nada dá certo, ou ele clincha, te cobre feito um cobertor com altura, ou queda, ou, sem nenhuma vergonha, vira de coxas e corre. Jones só não aceita castigo quieto, desnecessário. Não fica preso de coxas pra grade nunca. Aí foi isso. Miotic, coitado, alvejado de tudo quanto é lado. Tudo que ele jogava ficava no vazio, ou porque tava fora de posição, ou porque o Jones mais rápido esquivava. E quando batia o desespero e ele avançava, Jones virava de coxas e corria, restabelecendo o domínio do centro do octógono. No meio do primeiro round, Miotic ainda levou uma queda humilhante. O Jones errou um pisão, ficou perto demais, fora distância e precisou improvisar. Aí é genialidade. Pela primeira vez na carreira ele fez essa queda. Aquela que você mata um braço, faz o volante com a cabeça do adversário e passa o pé. O Zabit Magomed Sharipov fazia toda a rodada. Miotic ficou 3 minutos por baixo, levando cotovelada, foi salvo pelo gongo e levantou já todo cortado. O segundo round foi mais parelho, mas Jones controlou todas as entradas e saídas e machucou mais com o chute. Outra característica dele é não ter pressa, não se abrir a risco desnecessário. Ele vai cozinhando em fogo baixo, minando a resistência do adversário, fazendo o cara desistir. Nesse segundo round, Jones não causou nenhum grande estrago, mas o momento emblemático foi aquele bico na boca do estômago. Você vê que na hora o Miotic faz uma careta de p*** que pariu, o que eu tô fazendo aqui? No terceiro round, a impressão é que o Miotic cansou de ser esfaqueado à distância. Ligou o p*** e se partiu pra botar a mão a qualquer custo. Na entrada, levou o jab direto limpo e ao recuar, engoliu um chute alto na cabeça de esquerda. Pronto, imediatamente mudou de ideia. Topou voltar a ser esfaqueado à distância, melhor. Foi aí que o criativo Jones, tranquilo, sem ser incomodado, definiu a luta com um chute rodado na linha de cintura. Não sei se pegou no fígado ou na costela, sei que o Miotic, duro que nem um diamante, arriou na hora pra posição fetal. De novo, essa não foi a melhor versão do bombeiro, mas o Jones, de 37 anos, também não tá na flor da idade. E a distância entre eles foi tão grande que a impressão é essa. Jones é simplesmente melhor do que o melhor peso pesado que o UFC já produziu. Com 10 quilos a mais, com agência antidoping, mais velho, em outra geração, o cara segue sendo o melhor. Ele é melhor hoje do que o Francis Engano ou o Tom Aspen, caras muito mais pesados? Não sei. Mas achar que o Jones não tem chance alguma é loucura. Jones pode até ficar fisicamente atrás dos dois, mas certamente tem mais armas, é mais inteligente e estratégico lá dentro. Certamente. Sobre o futuro, ele sempre condicionou a decisão de parar ou não a performance no UFC 309. E como entregou até mais do que se esperava, Jones anunciou no microfone do Joe Rogan que não vai parar. Então a unificação dos cinturões com o Tom Aspen, o que aparecia no telão enquanto ele falava, e a maior luta da história dos pesos pesados, segundo Dana White, tá casada, certo? Errado. Se o discurso pós-luta soou promissor nessa direção, na coletiva de imprensa voltamos a estaca zero. Minha impressão, inclusive, foi que ali no pico da audiência, pressionado por dezenas de milhares de fãs, Jones jogou pra galera, falou o que todo mundo queria ouvir. Aí numa situação mais intimista, só com os repórteres, ele bateu o pé e reforçou o discurso da última semana. Não há qualquer interesse pelo irritante Aspen, não quer dar moral pra um desafiante qualquer da vez, só enfrentaria lendas estabelecidas. Então Jones repetiu. É Alex Poitain pelo cinturão BMF ou eu me aposento? Adicionou que se aposentaria muito feliz com aquela performance no Madison Square Garden, fazendo a dancinha do Donald Trump e sendo convidado pelo mesmo a visitar a Casa Branca. Dana White, na sua coletiva de imprensa, disse que só tem uma certeza, a luta com o Poitain depois do que vimos ontem não faz o mínimo sentido e ele não quer vê-la. Mas tanto um quanto o outro deixaram uma porta aberta, uma pequena brecha de esperança de encontrar um meio termo pra casar alguma coisa no futuro. Eu vou tratar dessa esperança na próxima resenha. Por ora, é isso aí. John Jones 28-1-1 no MMA, com a derrota solitária prestes a ser revertida nos tribunais. E o no contest, o nocaute em cima de Daniel Cormier, cancelado pelas picogramas, um reflexo do caso de doping anterior. Ou seja, Jones poderia muito bem estar hoje 30-0 no MMA. Fenômeno. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual é a sua leitura sobre John Jones vs Steve Mjotic? Você viu o copo mais cheio, mais vazio? O que você acha que o futuro reserva a Jones? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda muito a gente com o algoritmo do YouTube. A gente passa a ser recomendado no menu lateral. E também não perde a outra resenha desse UFC 309, em que eu falei sobre Charles Dubronx vs Michael Chandler. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até mais.